Não, isso aqui não é um cenário de novela, apesar que você está vendo muitos móveis coloridos nas novelas por aí, não é verdade? Isso aqui é a Móveis Brasil na 1º de Agosto, com uma linha de móveis coloridos lindíssima. Olha só essa bomboniera aqui que a Cris está mostrando. Aliás, Cris, mostra essa gaveta aqui. É um detalhe muito, muito diferente que é a corrediça telescópica. O que é isso? Abertura muito maior e aguenta muito mais peso do que uma corrediça normal. O preço dessa bomboniera aqui também é fantástico, R$ 462,00 apenas. Tem também as mesas de canto. Olha só que lindas, são muito charmosas mesmo. Você vai pagar apenas R$ 154,00. Tem a mesa de centro por apenas R$ 175,00 cada. Lembrando que qualquer uma dessas peças você encontra em todas essas opções de cores, né? Tem o amarelo, vermelho, branco, preto. A sua escolha é um colorido muito simpático para deixar a sua casa aí muito mais charmosa. Você vem para o Móveis Brasil e aproveita. Rua 1º de Agosto, 6h40, telefone ao 32326145. 6145-3232-6145. Móveis Brasil, sempre com você.